Música Zorista Avelino Cullio considera, lei baluneb, governo corria a moço injustiça da cidadão. Zorista Avelino Cullio e o programa grande entrevista é estúdio 2SGMN, quinta-feira até tem. O poder judiciário implementa o sistema de justiça na luz, mas também o governo cria a dar a barra que a realidade do povo nem morre, não é cidadão balão sem implementação de lei em justiça baseira. Justiça não é candidata, eleito. Assim, não é belgarante a luz, não é independência do poder judiciário. Mas como o poder judiciário dá a barra, órgão soberano e da selva, não meia fale, dá a barra que criamos dependências. Então, ainda nem me tarefa, em termos de contextualização e processo de consolidação do Estado, e te precisa, aremos ou não, ou legislações de barra. Por exemplo, dá a barra, cidadão ainda não é sendo indicado a decisão, órgão judiciário e dela do justo. Dá a barra, nível 100. Mas dá a barra que nós, lá hoje, também órgão judiciário, não é decisão, mas dá a barra que leis não meitarás, que aprova. O parlamento aprova, o governo propõe, o governo apresenta, o parlamento aprova, cria litízes. Concretamente, por exemplo, o problema barai. Cidadão se dar uma reclama, que a terra é nem na reunião. Mas pelo facto de isso não é legislação... Além de nem ex-ministra de Justiça, Lúcia Lobato nos questiona, Timor-Leste, Ucunan, Tina Ruanulo, Ressinona, mas a implementação do sistema de Justiça e Arrelaram será o máximo. E baseia no programa Nibema, o quarto governo constitucional aprova, o que exerce a função do Ministro da Justiça e Arrelaram, tenta no máximo possível, atendendo e assegura a política do Nibema, que o parlamento aprova o quarto governo do Nibema. Então, o que é continuidade? O serviço do Nibema, o governo do Nibema, por exemplo, o tribunal, se ele funciona, também está na dadaug Amanda, o centro de formação, mesmo que o quarto governo, me reforçaram os recursos humanos. E isso, a lei, cabra o Nibema, e o quarto governo, o esforço todo todo, mesmo que o processo de dificuldade, ela está em continuidade, vai servir o Nibema, governo anterior, com o Siqueleura. Lúcia Lobato, nosso subautor judiciário, ato continuo a radia Sistema de Justiça Balon, nebelau la los e regoverno anterior, ato nuné, bela Segura Administração de Justiça e Rai Laran. Equipa Cobertura, GMN.